Olá pessoal, vocês já plantaram rúcula? É, eu também não. Hoje é um cultivar novo que a gente vai plantar aqui na nossa roça. E a rúcula. E não é em semente. Eu vou plantar a rúcula em mudas. Já viu uma muda de rúcula? Aqui ó. Olha a muda da rúcula. Então, vamos plantar ela. Como eu vou plantar ela, eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho aqui o meu riscador. Um espaçamento aqui de 15 centímetros. Dois canteiros. E cinco bandejas de mudas. Então, vamos lá. Vou riscar e chegar plantando. A rúcula minha vem na bandejinha aqui, que eu vou plantar. Mas a ideia é com 25 dias ela ficar desse tamanho aqui. Esse é um maço de rúcula. Do jeito que eu estou plantando aqui, vai dar para umas três bandejas por canteiro. Talvez até mais. Matos, pato e bandeja. Mas vamos lá. E aí E aí E aí E aí Impressionante Consegui plantar aqui As cinco bandejas em um canteiro só Cinco bandejas Foram mil mudas De rúcula Em um canteiro Então foi esse o nosso vídeo de hoje É assim que eu planto rúcula na minha horta É a primeira vez que esse cultivar eu estou plantando aqui Nunca plantei Então vamos acompanhar o desenvolvimento O crescimento dele Eu sei que é rápido E como está em muda Vai vir mais rápido ainda Então eu creio que a partir do vigésimo dia Já vai ter surpresas aí para nós Sigam nossas redes sociais Arroba o agronosso Tamo junto Acesse o nosso site lá www.agronosso.com.br Valeu Vem 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 Que Vem Legenda Adriana Zanotto